Olha só Quando você chegou O mundo inteiro, a terra até parou Desde então Você e seu violão Pra mim ficou cantando o nosso amor Seus olhos verde mar, esqueça a dor Seus versos vão contar o que passou Nas tardes Verdades Saudades Que de nós restou E o que era criança Guardo isso na lembrança Você perto de mim Amor Eu que era criança Guardo isso na lembrança Você perto de mim Amor Olha só Quando você chegou O mundo inteiro, a terra até parou Desde então Você e seu violão Pra mim ficou cantando o nosso amor Seus olhos verde mar, esqueça a dor Seus versos vão contar o que passou Seus versos vão contar o que passou Nas tardes Verdades Saudades Que de nós restou Amor Eu que era criança Guardo isso na lembrança Você perto de mim Amor Eu que era criança Guardo isso na lembrança Você perto de mim Amor Amor